Ae, cadê o grave que cê falou que tinha, irmão? Cadê o grave? Tô esperando o grave até agora Cadê seu grave? Cadê seu grave? Tô esperando, falou que tem qualidade Cadê seu grave, irmãozinho? Cadê seu grave, irmãozinho? Grave é isso aqui, vou sacudir seu sozinho 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 Grave é isso aqui Solta o grave, solta o grave na cara do vacilão Solta o grave, solta o grave na cara do vacilão Tem que respeitar, aqui é porradão Toma, toma porradão, toma, toma porradão Tem que respeitar, é sequência de gravão Tem que, tem que respeitar, é sequência de gravão Aê, irmãozinho, cadê seu grave, irmão? Tô esperando até agora Foi aonde seu grave? Cadê seu grave? Fala que faz, fala e acontece Falar mal é fácil, difícil é superar Alô, falador de grupo de WhatsApp Falador de internet Fala demais e pouco faz Cadê seu grave? Aê, irmãozinho, cadê seu grave, irmãozinho, cadê seu grave Obrigado.